Zezé, e aí? Vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Primeiro, o que você achou da primeira partida e qual a sua perspectiva para essa próxima partida? A primeira partida foi realizada dentro das expectativas. Um futebol equilibrado, boas jogadoras em cada equipe, a equipe de terceiros jogando um futebol mais coletivo, a equipe de Brasil, algumas garotas com mais destaque, o jogo foi 2x1, que eu achei normal para a parte, se tivesse sido empate era normal. Então, então, o que você sente, este é resultado um jogo mais lançamento para constatar. A equipe de Breginho tinha número 5, que ela foi uma gigante no sistema defensivo. A goleira de terceira, um de estados. Então, este jogo foi normal, o placar, porque é equilibrado. Qualquer equipe que a gente fez, não era a pessoa ficar achando que não tinha sido 2x2, que não tinha sido normal e o próximo jogo, eu não posso dizer uma coisa aqui mais consciente do assunto, porque a equipe dos Prazer de Maturé, a primeira vez que eu vou ver jogar é hoje, que eu ainda não vi nenhuma das 2x2 jogando. Agora, como a equipe dos Prazer tem reforços de vários lugares, ela pode ser favorita da partida, porque a equipe dos Prazer tem reforços de vários lugares e a gente não pode aceitar o que vai acontecer. é assim, não é assim despertadinho. Valeu, Zezé, e vamos torcer para ser uma grande partida, né? Aqui a torcida da Maturé, olha, aqui, cidade vizinha lá, Teixeira, na Paraíba. Também, né? A vizinha que jogou agora. Aqui está os atletas da Maturé,